Salve, salve, galerinha do Jornal Mídia Max, MC Negão na área! Hoje eu tô aqui no centro, não tô no bairro não, hoje eu tô no centro. O centro tá bonito, eu vim aqui dar uma olhada. Vim falar com a galera do Amigo Oculto. É, aquela treta de todo final do ano, tem uma treta do Amigo Oculto que eu gosto de tocar nela. O presente. Você compra um presente de 100ão e ganha um presente de 10ão. Eu vim aqui saber da galera, o Jornal Mídia Max vai dar um rolê no centro. Saber da galera, e aí, o Amigo Oculto esse ano, como é que vai ser? Bora lá, MC Negão, Jornal Mídia Max, é nóis! Bem, galerinha do Jornal Mídia Max, nesse rolê pelo centro aqui, tô com os meninos da banda. É, a banda Noel, esses meninos que animam aqui o povo de Campo Grande, tão andando igual camelo, esses meninos, os guris são bão. É o seguinte, galerinha do Jornal Mídia Max, o papo que não quer calar. Vou falar aqui com o Eduardo. Eduardo, que instrumento é esse? Pô, esse daqui é um trombone de vara, pô. Trombone de vara, caramba! Toca um pouquinho, Eduardo, um pouquinho, só pra galera ver como é que vai. Vamos ver. Aê, aê, só um pouquinho, só um pouquinho. Eduardo, Amigo Oculto, vai ter Amigo Oculto em casa, na família ou na banda, vai ter ou não? Pô, com certeza, pô, é todo ano isso. É de lei, é de lei. Eduardo, me fala o seguinte, aquele presente massa, eu sei que você vai escolher um presentinho da hora, tipo lá de uns 100, 150 reais, vai caprichar. E se você ganhar um presente de quinzão ali do China, como é que faz? Pô, aê, fica de cara, né, pô, é doida? Aê, não fala, né, mas tem que ficar de cara. E você fala, pô, dá um presente de 150 reais, o cara me dá um de 20, pô. Demorou, Eduardo, demorou, deixa eu pra cá. Você é o? Ketson, Ketson. Vai ter Amigo Oculto também em casa, família? Ai, todo ano tem. Você já tirou, você sabe quem você tirou já ou não? Não. Não sabe ainda. Ô, Ketson, e o presente, você vai comprar um presente de que valor você vai comprar, você? Ah, uns vintão. Ô, Lô, Ketson, o Ketson é aquele dos vintão, aqui, ó. Ô, Eduardo, eu achei o cara do vintão aqui, ó. Ô, não, o que é isso? Vintão, você vai comprar, cara? Homem, é meme, é meme. Hã? Não sei, talvez um, é valor máximo, então, valor de tipo lá, desenhão, 150 da família. É, mas família, tem uns que aparecem, é, que eu cheguei na fazenda atrasado, não deu, e comprou um presente de dezão, e aí como é que vai ser? Aí fica chato, né, fica de caro o negócio, é. Que instrumento é esse? É um sax, né? Esse eu conheço, toca um pouquinho, vai, vai, vai. Aê, Ketson, chegue pra cá, você é o? Ô, Jonathan. Jonathan, Jonathan, amigo oculto, já teve, vai ter em casa, como que é? Não, com certeza, pode faltar. Ah, será que vai ter? E o presente, eu tenho estipulado o valor dele? Ele é massa, tem um valor estipulado. O seu, como que vai ser? Tranquilo, se você puder dar, você dá ainda. Ah, não, mentira, mentira. O cara vai lá, compra um presente lá, um de cento e cinquenta, duzentos reais, que tem cara que gosta, dá um presente bom, e chega lá e ganha um presente do China ali de sete reais, como é que faz? Ah, o problema é dele, né? Bagulho fica louco, né? Vai ficar louco. Jornal Mídia Max, continua esse rolê pelo centro aqui, valeu, cruzado da banda, valeu, é nóis. Bem, galera do Jornal Mídia Max, estou aqui com o pessoal, é de Palmeiras? Ele é de Palmeiras, eu sou daqui mesmo. Ah, você é a? Gabi. A Gabi, e o? Miguel. Miguel, é o seguinte, Gabi, vai ter amigo oculto final do ano na família em casa? Vai, a gente vai programar um amigo oculto. Não, vocês vão programar ainda, faltam poucos dias para o Natal, vocês vão programar. É, porque a gente vai juntar os amigos ainda. Isso, os brasileiros estão desanimados, até com o coitado do Natal, bicho. Me fala o seguinte, um presente, você vai caprichar um presente, mais ou menos, até quanto você acha que você compara um presentezinho? Tá uns cinquenta reais no orçamento. Tá bom, cinquenta reais dá um presente bom. E se você dá um presente de cinquenta reais, vai lá e capricha, bem legal, aí você ganha um presente de quatro e cinquenta, ali do Camilô, como é que faz? Na cara da pessoa. O quê? Enfia na cara da pessoa, faz comer. Não pode, são a família, amigos, dá raiva, né? Dá. Já aconteceu comigo isso uma vez, eu comprei uma camisa de cento e cinquenta reais, me deram um presente de vintão, cara, quase que eu chorei. Aí ganho um bis. Miguel, vai ter amigo oculto também, na onde? Vai, fala, na igreja. Na igreja. Na igreja, o presente você vai comprar, o que é mais ou menos? Você já sabe o que você vai comprar ou não? Uma camiseta. Olha, legal, pelo jeito, vai comprar uma camiseta, até de quanto mais ou menos? Você acha que o papai vai comprar uns trintão, quarentão, uma camiseta? É, né? Tá bom, né? Tá bom. E se você ganhar um presente, ganhar uma meia de dois e cinquenta, o que você faz? Nada. Nada? Vai ficar triste, não? É na igreja, na igreja é tudo, é paz, na igreja não pode ter treta. Valeu, gente. Jornal Mídia Márcio continua por aqui, dá um tchauzinho lá, valeu, tchau, tchau. O Ed, o Ed, o Ed, MC Negão tá na área, Jornal Mídia Max tá na área aqui. É o seguinte, Amigo Oculto vai ter no seu serviço em casa, como é que vai ser? Ah, the people from Trevor and Nine have a train fire em inglês, eu não consigo falar português. Amigo Oculto é uma coisa complicada, a gente tem que combinar antes, né? Porque de repente você leva um presente que não interessa, como diria Faustão. Ô, Rambicho, esse Amigo Oculto é incrível, galera, mais do que nunca. Vai ter Amigo Oculto ou não vai ter? Tá na minha casa até em cima. E o presente, você vai comprar um presente de mais ou menos quantos reais, mais ou menos um presente? Ah, nessa crise econômica de dois reais já é caro pra ela. É, a pauta é sobre isso, o cara comprar um presente de uns cem reais e ir lá e ganhar um presente de uns quatro, cinco reais, aí. Esse é o problema, eu dou um de cem, aí o cara vai, tira um zero e me dá um de dez. Já aconteceu comigo, já. Não dá demais, demais. Manda um tchau pro jornal Mídia Max. Alô, Mídia Max, um beijo no coração de vocês, ô louco, galera. Ô, Nanicio, valeu, Mídia Max, galera.